Fala pessoal, é o Carlos por aqui e agora tem mais um react no canal e dessa vez é a música nova do Machine Gun Kelly com o Kelly Quinn Chegando aí um Mustang Meio que é a mãe do Stiepler né, American Pie Esse é o Machine Gun Kelly né Ele tá ali caracterizado Ele de novo aí O Machine Gun Kelly é tal o Ed Murphy aqui nesse clipe, tá fazendo vários personagens Olha ele ali ó, Canning Queen Como salva vidas Cara, o Machine Gun Kelly tocando guitarra dentro da piscina É um negócio meio errado né Ele é trocuta, ele é trocuta Existe essa palavra? É aquela vibe sexta-feira 13 né É o Jason, meio Jason esse maluco aí Nossa mano, que absurdo isso Olha quem, olha, olha quem tá ali Você acha que Machine Gun Kelly sem Travis Barker É igual Claudinho sem bochecha O cara apoiou no próprio braço dele É, esse clipe tá bom Esse clipe tá engraçado Olha só a cabeça na mão da mina O Travis, olha ele tocando Parece que tá acelerado né O clipe Mas é ele tocando daquele jeito mesmo Ele é muito foda né Acabou já A abertura do Invencible Machine Gun Kelly junto com o Kelly Queen e o Travis Barker Que os dois não andam mais separados Isso já é uma coisa que a gente já sabe Love Race Essa música parece que não tá em nenhum CD Não foi anunciado nada A gente não sabe se é só um single pra esse ano Ou se vai tá num próximo álbum do Machine Gun Kelly Agora eu quero saber a sua opinião Você gostou dessa parceria aí Machine Gun Kelly junto com o Sleep With Cyrus Essa já não é a primeira vez que acontece isso Porque teve uma música do Sleep With Cyrus Que o Machine Gun Kelly fez parceria mais como rapper Agora essa nova skin pop punk Que foi desbloqueada aí pelo Machine Gun Kelly Junto com o Kelly Queen e o Travis Barker Love Race Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no MediaRock Aproveita e se inscreve Aperta o sininho Porque toda vez que sair vídeo novo O YouTube vai te notificar E deixa o like se você gostou do vídeo E a gente se vê numa próxima Então até lá